Bom dia! Eu tô completamente apaixonada São duas da tarde A gente tá se arrumando E daqui a pouco a gente vai sair E eu tô um pouquinho Morta Mas enfim Eu não tenho o horário de ficar um dia em casa e não Turistando pra aí então Acabamos no Darkmoon Vamos para um supermercado E pegar alguma coisa E eu tive um Fato de mentira Pato vegetariano Eu vou provar ele agora A Nadia pegou um Eles são na metade Bem cara boa E eu quero da Natalia também E o que é isso? Mozzarella e Pistol Wrap E uh... Neste Nath tem uma Pink Lemonade E ai ai Red Leicester Smooth and Mellow Cheese E Nath tem uma Gorgonzola Eu coloco Laura Um Show Estamos no bloco de Duarte de Recortos de hoje e estamos em D'Arten, em uma cidade muito bonitinha. Acabamos de comer um wrap e uma limonada corte rosa e agora vamos dar uma volta. Vamos voltar com a cidade e depois visitar as lojinhas. É com você Amanda. Oh meu Deus, é um barco de T-story! E agora vamos andar um pouco para conhecer a cidade. Eu já sei muito sobre o esquema. Você vai nos mostrar. Comprinhas. Antes disso, a gente ficou dando uma volta por ali e depois a gente foi no supermercado. No supermercado encontramos livros. Onde a gente vai levar eles, eu não tenho a mínima ideia. Mas é que tipo assim, olha só. Aqui tem o preço, que é o preço que a gente paga na Espanha, tá vendo? Não dá para ver. Enfim, vocês não tem que acreditar em mim que aqui põe 9,99 libras. Então tipo, para euros, geralmente a gente paga 9,99 euros. E aí aqui, esse aqui coloca 8,99, ou seja, 9. E é o preço que a gente paga. E no supermercado estava por 3 libras. Cada um, tipo, 3 libras. Os meus eles estavam um pouquinho mais caros porque eles são muito conhecidos. Que é tipo o Happy Place da Henry. Henry? Henry? Henry. E One Day. E eu comprei The Book Shop by the Lock. E Spring on the Little Cottage Isles. Eu achei bem foco a capa deles. O meu foi 5 euros. 5 euros. 5 libras cada. E eu ainda acho que tá tipo, super bom o preço. Porque por exemplo, esse aqui tá dizendo que é 9,99 libras. E esse aqui é a mesma coisa. Então acho que tá super ok. E eu comprei um desodorante. É daqueles que tem refil. Do Wild. Que aparece toda hora no Instagram. E tu gira assim. E daí tu refilzeia ele. Eu vou ler um pouquinho. Eu vou dormir. Amanhã a gente tem que arrumar nas suas malas. A gente vai tomar café da manhã fora. A gente vai pra Bristol. E depois a gente vai pegar o voo. A gente tem que estar no aeroporto lá pelas 7 da tarde. Então... Sim. Eu vou tomar banho. Arrumar minha mala agora. E... Ficar um pouquinho aí de bobeira. E dormir. Tô lá. Tô. Bom dia! Estamos aqui no café. Vamos comer um café. Eu vou fazer um café. Eu vou fazer um café. Um café. Um... Um... Um café. E um café. E um café. Não se preocupe. Um café. Um café. E nós vamos fazer um café. Um café. Como é que se chama? É como um café. E vem com muitas coisas. E eu pedi um café de arroz. E um café de natinho. Olha essa barriguinha! Estamos indo pra Bristol. Algum comentário? Eu tô um pouco enjoada. Eu tô com dor nas costas. E com vontade de ir no banheiro. A gente parou agora. Mas a gente tá no caminho já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É bem lindo, não é? Sim E aí E aí E aí Estamos no centro da cidade de Bristol E está de chuva A gente tem tipo uma hora, eu acho Antes de Ter que voltar já Para ir ao aeroporto Já estávamos, entramos em nosso voo e o que aconteceu? Nós nos mandaram voltar, eles disseram Desculpa, problemas técnicos Problemas com o avião Agora estamos voltando outra vez E temos que esperar porque não temos nenhuma ideia Vamos sair em 30 minutos Ou em quantas horas? Empiezo meus práticas amanhã por amanhã Quero dormir Esperamos chegar em Madrid Estas são as atualizações Me encanta viajar Viajar em avião é minha passão Estava dizendo que o portão ia sair Ia aparecer às 7h40 7h36 A gente foi ver Estava dizendo última chamada Todo mundo correndo Estamos em busca do nosso portão A gente saiu agora do portão A gente voltou tudo que a gente veio correndo E a gente estava sentado ali A gente viu um lugar e falou Vamos sentar aqui e tomar alguma coisa Para passar o tempo Agora são 8h18 da noite Ok? Tudo fechava às 8h15 Agora estou Agora estou em busca de uma Coca-Cola Porque falaram de tomar alguma coisa E agora estou com vontade E a coisa também é porque A última vez que a gente comeu Foi Foi... Às 6h mais ou menos Então não sei A caminho do portão 13 de novo Está dizendo que vai ser às 9h50 agora São... Quero são? 9h10 9h10 Então voltamos a embarcar Falei de me bater com isso Perdão! O voo está muito cheio Não tem espaço para todo mundo Então eles estão pedindo 3 voluntários Para receber a compensação e não voar hoje Porque não vai sair com todo mundo Que delícia E não é o avião que deu problema Era um que estava vindo de Alicante Eu só quero ir para minha casa Dormir Estamos quase entrando 3, 2, 1 3, 2, 2 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 2 3, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 2, 2, 1 1 2, 2 1, 2, 1